Dando início às festividades do final de ano, o Shopping Guatemala de São Carlos inaugurou a decoração de Natal. Uma novidade deste ano é o Poço dos Desejos com um clima solidário. Toda moeda colocada no poço será doada para o abrigo Helena Dorfeld. Na praça de eventos está o Papai Noel alegrando ainda mais a decoração. Sempre uma atividade para a família toda e a ação social também, a gente tem o nosso Poço dos Desejos. Então quem quiser doar, a gente vai doar para o asilo, a arrecadação que a gente faz.